Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai conhecer o Lourdes 1580, olha que top a fachada do prédio. Galera, olha que top o apartamento, esses decorados assim são muito bem planejados, olha que chique galera, são dois quartos, duas suítes e um lavabo, uma sala aqui para dois ambientes, tá vendo? Cozinha americana, olha a sua sala de TV, que maravilha. Esse aqui é quinto andar, tá galera? Olha que bacana essa iluminação aqui, cheira muito da hora. Aqui já são as duas suítes, o lavabo aqui, vamos ver a cozinha antes. Olha que chique galera, muito top né? Ela é profunda né, é um corredor assim mais estreito aqui, tá vendo? E aqui já é área de serviço. Entendeu? Reparem minhas bagunças ali não, tá? Precisa até de capacete para entrar no prédio aqui, porque não está 100% concluído ainda, né? Então, vamos conhecer agora o lavabo, tá? E aqui são os quartos. Que produto fino, viu galera? A MIP acertou nesse empreendimento aqui, localização muito boa, tá? E aqui já é a sua suíte. Só que eu não estou conseguindo acender a luz aqui, viu galera? Ó, só porque eu falei, consegui. Acendi a luz do closet aqui. Olha que legal essa porta. Aqui transparente, tá vendo? Closet muito bom. Muito top. Importante correr, né? Show demais. Agora vamos ver se eu consigo acender as luzes do quarto. Ó, consegui agora. Na hora de tirar as fotos não tinha conseguido não. Vamos ver a vista aqui. É. Andar mais baixo, né? Tenta andar. Agora, vamos ver o banheiro da sua suíte. Olha que cheio, galera. Top demais, né? Esse empreendimento aqui é fino. Então, bora conhecer a outra unidade no mesmo prédio. Galera, essa aqui é outra unidade no prédio, de dois quartos também. Mas vocês vão ver que a disposição é completamente diferente. Aqui nós temos a sala, a cozinha mais à frente ali. E aqui são os dois quartos e o lavabo. Vamos ver os quartos primeiro. Aí, lavabo aqui já, ó. Aqui nós temos a suíte master e esse closet, galera, me encantou. Esse aqui é fora de série. Olha que top. Deixar ele fechado aqui. A porta espelhada, tá vendo? Olha que decoração mais linda, galera. Muito chique, né? Esse armário com esses nichos aqui. Vamos mostrar o closet aqui. E aqui nós temos a outra parte do seu closet. Muito legal, né? E aqui você vai tomar banho com uma linda vista. Olha aí. Olha a vista do seu banho. Aqui já é décimo quinto andar. Décimo quarto andar, desculpa. Olha aí. Aqui já é andar bem mais alto do que aquele outro que a gente viu. Aqui já é o segundo quarto, tá? Segundo suíte. Que bacana, galera. Muito bom. Muito bom. E aqui o seu banheiro também com vista, né? A disposição dele é bem diferente mesmo, né, galera? Aqui já é a porta da sala e a sala aí, ó. Esse armário aqui da sala também eu curti demais, tá vendo? Porta espelhada. Palhão muito bacana. Ué, gente. Cadê a cozinha aqui que eu não tô vendo? Ué, acho que esse apartamento aqui não tem cozinha, não, né? Será que tem? Mas é claro que tem, né, galera? Olha isso aqui. Que bacana essa porta aqui da cozinha. Camufla com painel, né? Cozinha muito top. Então é isso aí, galera. Muito legal esse empreendimento da MIP Engenharia, viu? Muito legal. Localização aqui muito boa. Rua Espírito Santo. Bem na parte planinha dela. De fácil acesso para as principais avenidas de BH. E é isso aí. Valeu! Tchau!